Olá, me nome é Andréa Mari e eu sou de Porto Alegre, Brasil. Trabalho como assessora de imagem ou, como dizem aqui, assessora de look. Estarei com vocês todos os martes a esta hora e com muito gusto atenderei as pessoas que há em cima. Olá, me nome é Andréa Mari e eu sou de Porto Alegre, Brasil. Trabalho como assessora de imagem ou, como dizem aqui, assessora de look. Estarei com vocês todos os martes a esta hora e com muito gosto atender as consultas que haviam sido enviadas. Obrigada por sua atenção e as esperamos em um próximo progresso.